Mas é de um tempo que eu tô vendo essa situação bem louca Tudo ao contrário nem consigo explicar Quem tá acompanhando entende que não é à toa Inteligente acata o que eu vou querer passar A noite passada eu tive um sonho estranho e diferente Se eu te falar que eu tava correndo atrás do meu sonho E com uma faca nas minhas costas tinha muita gente Querendo meu espaço, mas nessa letra eu componho Que o aviso foi dado pra me vigiar Você também amigo, olha quanta maldade tem Será que isso, meu Deus, quando vai acabar? Eu mostro a diferença e não quero saber de ninguém Mas eu não vou me iludir Com tudo isso daí minha proteção é Deus Sei o que ele quer pra mim Sorriso na favela eu busco pelos meus Mas eu não vou me iludir Com tudo isso daí minha proteção sempre foi Deus Sei o que ele quer pra mim Sorriso na quebrada a favela venceu E dentro do meu coração Milano Sempre a esperança da prosperidade Buscando a plena evolução Com a mente em expansão Fé no pai, pé no chão e muita humildade Ditado é certo já dizia Boca fechada pros progresso poder caminhar Saúde, paz, boa família Não perco o tempo, tô fazendo meus trampos andar E 2022, que Deus nos abençoe Quero sucesso até pra aqueles que querem ver meu fim Sejamos vencedores e nossa voz ecoe Pois cada um oferece o que tem dentro de si Mais amor no coração Que sejamos capaz de liberar o perdão Muita abundância na quebrada As famílias estruturadas Nós roletando de naves tentando superação Mais amor no coração Que sejamos capaz de liberar o perdão Muita abundância na quebrada As famílias estruturadas Nós roletando de naves tentando superação E eu sou feito de gratidão Mas um dia se inicia Caça a oportunidade não brota Nós vai lá e cria Deus olhar em meu povo da periferia E eleva o sofredor a um estado de utopia E vem a favela no topo Pai, ele te gera um certo desconforto Tão cheio de olho no que é dos outros E tá ostoto Tão dando a corda e nós botando no pescoço Jogar o pobre no fundo do poço E esqueceram aqui no poço que tem água limpa E Deus tá vendo o seu esforço Então não desanima Pra cima, confia Depois da tormenta vem a calmaria Mas esqueceram aqui no poço que tem água limpa E Deus tá vendo o seu esforço Então não desanima Pra cima, confia Depois da tormenta vem a calmaria É o DJ todo É o DJ todo Mais amor no coração Que sejamos capaz de liberar o perdão Muita abundância na quebrada As famílias estruturadas Nós roletando de naves tentando superação Mais amor no coração Que sejamos capaz de liberar o perdão Muita abundância na quebrada As famílias estruturadas Nós roletando de naves tentando superação Que sejamos capaz de liberar o perdão 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 Que sejamos capaz de liberar o perdão